O estúdio Warner Brothers anunciou que o ator Ben Affleck foi confirmado no papel de Batman na já anunciada sequência de Homem de Aço. No filme, que contará novamente com a assinatura de Zack Snyder, o Homem-Morcego divide as atenções com o Super-Homem. Essa será a primeira vez que os dois super-heróis, ícones do universo da DC Comics, dividem o protagonismo de um longa-metragem para o cinema. Além de Ben Affleck como Bruce Wayne, o ator Henry Cavill também foi confirmado no papel de Clark Kent, o Super-Homem. Antes de Affleck, atores como Christian Bale, George Clooney, Val Kilmer e Michael Keaton também deram vida ao Homem-Morcego nas telonas.